Tá bom. Tudo começou na Unicornilândia. Unicornilândia! Eu tava jogando brinquebol com os meus amigos. Que isso, gente? Vamos botar mais diversão nesse jogo aí? Eu gostaria de voltar a rejeitar. Ah, eu chuto. Lalalalalala. Ah, não brinca. A bola foi pra antiga floresta escura maldita da escuridão. Eu pego! Tá bom, bola. Eu vou te encontrar. Nada escapa do olho de águia do Dene, águia córneo. Ai, de novo? Nossa! Ih, no pai! Uaaaaaah! Au! Hã? Oi, bola! Que isso? O espelho brilhou com uma energia fantasmagórica. Uma voz sussurrou do vácuo. Dene! Dene! Pera! Eu quero ir no banheiro. Tá brincando, né? Tá legal, eu já fiz. Então lá estava eu, em frente ao espelho. Ele estava me chamando. Tava claro que o espelho continha uma força poderosa. Eu sabia o que eu tinha que fazer. É isso aí, Dene. Mas se você achou essa boa, olha só essa daqui. Bá! Mas, gente... Oi, gente. Eu sou o Dene, o unicórnio. Naquele momento, eu sabia que estava havendo seres feitos de mal. Então eu fiz o que qualquer alma corajosa faria. Aaaaaah! Aaaaaah! Atrás dele! E aí aquele matacolho fez... E eu fiquei... E vocês, sei lá o que está acontecendo. E aí... E aí chegamos aqui. Ah, Dene, você fez a coisa certa. Fugindo como um covarde. Parece que é o que você faz sempre. Vamos dar um jeito de consertar tudo. E também dar umas surras pelo caminho. Dene, neste momento, o meu mestre está destruindo o seu mundo natal, a Unicornelântia. Renda-se agora e será aniquilado depressa. Oi, meninas. Que tal irmos até a pista de boliche de Sirisville? É longe, não é? Então, meninas, vamos até lá. Não dessa vez, covardicórnio. Vamos mostrar para aquele robô idiota como a gente faz as coisas desse lado do arco-íris. Não esquenta, amigo. A gente dá conta. E eu vou pegar a pipoca. Viva as meninas superpoderosas! Isso que eu chamo de um strike de verdade, seu bobão! Boa! Ninguém me vence! Fala sério! Me vou! Ah, uau! Muito bem, meninas. Agora um boliche para relaxar. Ai, Dene! Ele disse que o mestre dele vai destruir a Unicornelântia. Temos que ajudá-los. Ah, eles vão se virar. Eles têm todo aquele lance de mágica. Eu sei lá, cara. Parece que a coisa é séria. O que é sério é como essa minha careta é engraçada. É muito legal. É muito legal. É muito legal.